Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. O governo do estado de Pernambuco libera o calendário do IPVA para 2020. Vejam, o imposto terá redução de 3,47% no próximo ano. Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única, que será em fevereiro de 2020, terá um desconto de 7%. O governo do estado de Pernambuco, através da Secretaria da Fazenda, por meio do decreto de número 48.450, publicado no dia 24 de dezembro 24 deste mês no Diário Oficial do Estado, informa que o valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, terá uma redução média de 3,47% em 2020, em relação a 2019. Esse percentual é calculado conforme a variação de preços de mercado, estipulada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, entre setembro e outubro de 2018 e setembro e outubro de 2019, e a composição da frota de veículos tributáveis em Pernambuco, em setembro de 2019. Vejam que no caso dos automóveis foi registrada uma queda de 3,99%, enquanto que ônibus, micro-ônibus tiveram uma depreciação de 4,15%. Quem decidir dividir ou parcelar em três vezes, a primeira cota será em fevereiro, no caso será fevereiro, março e abril. O governo informa que as datas de vencimento variam de acordo com o número final da placa dos veículos. Tudo como sempre já acontecia. Os carnês de pagamento começarão a ser enviados pelo DETRAN-PE aos proprietários a partir de janeiro. Isso poderá ser acessado pelo site do DETRAN-PE www.detran.pe.gov.br Veja a seguir o calendário completo para 2020. Prazo para recolhimento do IPVA relativo a veículos usados. O exercício de 2020. Número do último dígito da placa identificadora do veículo. Cota única com desconto de 7%. Primeira, segunda e terceira cota. Placas 1 e 2. Cota única com desconto de 7%, 7 de fevereiro de 2020. Primeira cota, 7 de fevereiro de 2020. Segunda cota, 6 de março de 2020. Terceira cota, 7 de abril de 2020. Placas 3 e 4. Cota única com desconto de 7%, 11 de fevereiro de 2020. Primeira cota, 11 de fevereiro de 2020. Segunda cota, 10 de março de 2020. Terceira cota, 14 de abril de 2020. Placas 5 e 6. Cota única com desconto de 7%, 14 de fevereiro de 2020. Primeira cota, 14 de fevereiro de 2020. Segunda cota, 13 de março de 2020. Terceira cota, 17 de abril de 2020. Placas 7 e 8. Cota única com desconto de 7%, 19 de fevereiro de 2020. Primeira cota, 19 de fevereiro de 2020. Segunda cota, 18 de março de 2020. Terceira cota, 23 de abril de 2020. Placas 9 e 0. Cota única com desconto de 7%, 28 de fevereiro de 2020. Primeira cota, 28 de fevereiro de 2020. Segunda cota, 25 de março de 2020. Terceira cota, 30 de abril de 2020. Então, o governo de Pernambuco anunciou o calendário para pagamento do IPVA, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores para 2020. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.